Segura, peão! A carinha dele. Acha bom, Arthur? Você boiou tudo. Boiou? Mas o que é de dois, cara? É. Ai, ai. Você vai pra cá, certo? É. É, Rizal Minha Ponte. Já vem mais pra cá. Outra curva. Aqui, dezembro, não anda. Porque vai curva demais, a água joga você na corredeira. Tem uma dor pra funcionar.